Despedador 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 Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade acertando Eu sozinho nessa casa Mas essas paredes não falaram bem A travesseira não vão nascer Todas as noites de amor que eu vivi com você Mas se essa cama não me nascer Mas se espelho mostrar que você é aqui Eu consegui dormir Mas se essas paredes não falaram bem Mas se a travesseira não vão nascer Todas as noites de amor que eu vivi com você Mas se essa cama não me nascer Mas se esse espelho mostrar que você é aqui Eu consegui dormir E aí Obrigado.